Na Delegacia Regional da Polícia Civil aqui em Caicó, foi conduzido de Currais Novos para Caicó um médico de nome Douglas de Faria, mineiro. O detalhe é que ele utilizava carimbos e outros profissionais. O que chamou a atenção dentro do Hospital de Currais Novos Regional é que ele medicava altas dosagens a pacientes, o que também chamou a atenção de profissionais, de enfermeiros dentro do hospital. A diretora do hospital comunicou o fato à polícia e conduziu o senhor Douglas aqui para a Delegacia. O sargento Moraes de Currais, não é um sargento? O cidadão, na verdade, ele é médico, não é isso? É, de fato, ele é médico, tem CRM, ele é clínico geral. Só que ele se apresentava com outras especialidades, dentre elas cirurgião, osteopédia, cardiologista. E ele atendia o pessoal como se tivesse essas especializações, só que ele não tinha. Sargento, inclusive, ele disse também que era militar da reserva do Exército. Foi possível os senhores fazerem esse levantamento? É, exatamente. Eu tenho conhecimento com o pessoal do EB, né? Eu tenho um amigo lá e passei os dados dele para ele e ele disse que essa pessoa não fez parte do quadro do efetivo do Exército. Sargento, pelo menos aí, aparentemente, usa o documento falso, né? É, exatamente. Ele tem vários certificados, pelo que eu vi ali, das especialidades médicas, falsos, falsificado. A carteira do EB é falsificada, inclusive é um crime militar. E ele só é clínico geral, na verdade. A gente conversa agora com o delegado de plantão, da Delegacia da Polícia Civil em Caio, com o doutor Bruno Barcelos, que fala sobre a prisão do médico Douglas e Faria, de 63 anos de idade, que é mineiro, e ficou preso ou acusado de diversos crimes. Doutor Douglas, perdão, doutor Bruno Barcelos. O médico ficou preso depois de ouvido pela sua equipe. Boa noite, Cardocio. Boa noite TV União, telespectadores. Exatamente. O doutor Douglas Farias, ele foi conduzido pela Polícia Militar, na tarde de hoje, em virtude de denúncias que chegaram até a Polícia Militar, de que ele estaria com condutas suspeitas no hospital de Correnovos, passando medicamentos em dosagens altas, acima do protocolo previsto na medicina, segundo a médica que estava aqui, diretora do hospital. Além disso, havia os suspeitos a respeito das especialidades que ele dizia ter, como de ortopedia e de cirurgião plástica. Mas estava, no momento, ele estava apenas atendendo pacientes da urgência do hospital de Correnovos. Teram sido funcionários do hospital que alertaram a direção do hospital, doutor Bruno? Sim, justamente. Pelas condutas que estavam sendo praticadas pelo médico, e a experiência que os outros profissionais da área da saúde, que estavam de plantão, estavam achando bastante esquisito aquelas atitudes, inclusive desconfiando dele ser ou não ser médico. Em virtude disso, entrar em contato com a diretora do hospital, que tomou as providências cabíveis. Então, ele foi autuado em quais crimes? Ele foi autuado no charlatanismo, a falsidade ideológica, a identidade falsa, e também por ter exposto a vida e a saúde dos pacientes a perigo. Foi preso em flagrante, inclusive? Foi preso em flagrante, não foi concedida a fiança, em virtude de saber que ele tem outros procedimentos, responde a outros procedimentos, e tem tido essas condutas de forma reiterada, em outros hospitais, tanto no estado quanto em outros estados, vai ser representada pela prisão preventiva dele, para evitar que ele venha a praticar essas condutas novamente, né? Mas vai ficar a critério do juiz acerca da liberdade ou da prisão dele. Então, assim, o comportamento do médico, como o senhor disse, botava em risco a vida de outras pessoas? Sim, colocava em risco a saúde e até mesmo a vida dos pacientes, né? Que, segundo a médica que foi ouvida aqui na delegacia, as dosagens eram tão elevadas que poderiam levar a óbito as crianças ou até mesmo adultos que, porventura, viessem a ser ministrados aqueles medicamentos. O senhor falou em charlatanismo. Em que ponto, que informação chegou o senhor sobre esse ponto, esse assunto? Porque nós obtivemos a informação que ele estaria distribuindo também cartões de visita em que constava o nome dele como médico médium e que estaria fazendo cura, né? Tratamento médico através de espiritismo, de pacto com Lúcifer e fazendo até premonições. Então, assim, ele, além de... essa questão toda de medicação alterada em hospital, ele se passava por médium também? É. Nós tivemos fotos de um cartão que ele teria apresentado e ele, de fato, relatou que tinha esse cartão, mas que seria uma espécie de brincadeira de um Halloween, mas que consta o telefone dele, consta o CRM dele no cartão, seria, no mínimo, uma brincadeira de mau gosto, né? Ficará preso, portanto, à disposição da justiça? Ficará preso, será colocada à disposição da justiça que o juiz pantonista irá decidir acerca da liberdade e manutenção da prisão dele. Muito obrigado, delegado Bruno Barcelos. Portanto, o médico Douglas e Faria, por ter nível superior, ficará em uma cela que foi reservada especial para o médico no andar superior na região, aqui em Caicó. Como a autoridade disse, agora vai ficar à disposição da justiça. O que chama a atenção é que ele, no hospital, passava medicação com altas dosagens que poderiam, como o delegado disse, levar à morte de uma outra pessoa. E esse detalhe chama a atenção também, né? Por charlatanismo, chegava a se passar por médium, entregava, tinha cartões com o telefone dele, com o CRM, e até constava que ele tinha pacto com o Lúcifer. Que coisa, hein? De Caicó. Com imagens de Cainan Cardoso, Cardoso Silva, para o RN. Urgente. Chegado. Que coisa, que coisa, que coisa,